Oi família linda aqui do canal, tudo bem com vocês? Estou ligadinha que vocês amam receitas que vai abóbora Olha que belezura essa abóbora que eu comprei e muita gente me pediu pra fazer uma receitinha Mas foi muita gente mesmo com abóbora moranga Quer saber a diferença entre abóbora moranga, abóbora cabutiá, quais são as abóboras que existem? Corre lá no meu Instagram, postei lá pra vocês verem todos os tipos e qualidades de abóbora que a gente pode encontrar E essa receitinha de hoje é tão simples, tão gostosa, tão fácil de fazer Vai, linguiça calabresa e é feito, gente, tudo na panela de pressão Você vai gastar menos de 25 reais nessa receitinha de hoje Então, gostou, né? Ó, economia pra nós Vamos lá pra nossa receitinha de hoje E aqui está a nossa linguiça toscana Eu comprei, ó, esse pacote de linguiça de frango pra churrasco O quilo, ó, vem um quilo nessa embalagem Eu paguei 14,90 Quando você for ao supermercado comprar pra fazer essa receitinha Deixa aqui embaixo pra mim o preço que você pagou no pacote Não quer fazer com linguiça toscana Pode ser com linguiça calabresa, bacon, linguiça fininha Fica do seu gosto O que você utilizar, depois você me conta, viu? Agora, vamos lá que a gente já vai começar aqui, ó O preparo na nossa panela Mas antes, elas vêm, gente, toda emendadinha Eu vou cortar os guminhos dela, tudo separadinho E já vamos lá pra panela Com a nossa linguiça toda separadinha Assim, ó, nos gominhos menores Já tô aqui com a minha panela de pressão Que eu já vou colocar fogo aqui nela Aqui no fundo vamos colocar somente duas colherzinhas de sopa de óleo E antes que ela esquenta aqui muito Já vou colocar a nossa linguiça aqui na nossa panela A gente vai colocar a nossa linguiça aqui sem tempero Sem nada ainda aqui na nossa panela Porque eu quero dar uma refogada boa aqui, ó Nessa linguiça, ó Coloca, já dá uma mexidinha Ela vai soltar um pouco de líquido É normal, tá, gente? É pra ir isso mesmo que a gente tá fazendo isso Enquanto ela aqui, ó, vai refogando Eu vou descascar a nossa abóbora E mostrar como que a gente vai picar E a quantidade Gente, essa abóbora aqui Ela pesa mais ou menos um quilo e meio Não vamos utilizar ela inteira, viu? Vamos utilizar mais ou menos de 700 a um quilo de abóbora E como que a gente vai fazer Já dei aqui uma partida nela, né? Vamos cortar ela assim, ó Nas tirinhas Segue mais ou menos aqui, ó A linha do desenho dela Agora eu vou retirar a casca Tem um pensado que eu sei Pode comer abóbora Vou retirar aqui a casca E, ó, a minha, tá vendo? Quase não veio semente na nossa abóbora Mas aonde tiver semente Eu vou retirar a semente também Abóbora descascada Como que a gente vai picar ela? Grande, ó Bem grande aqui a sua abóbora Olha aqui pra vocês Vê o tamanho dos pebas que eu tô picando, ó Abóbora toda picada Tamanhos grandes, gente Muito importante essa parte da refogada da linguiça Pra não ter o perigo dela ficar crua Porque a nossa linguiça cozinha rápido A nossa linguiça, ó A nossa abóbora cozinha rápido E a linguiça é um pouco mais demorada Então, dá essa refogadinha boa nela Pelo menos, ó Dos três minutinhos Agora a gente vai vir com os nossos temperos Que é o maior segredo aqui Da nossa receitinha, né? Nossa linguiça refogadinha Agora eu vou colocar, ó Dois dentes de alho amassado Com um pouquinho de sal Dá uma misturadinha Uma cebola grande Cortada assim, ó Em meia lua também Alho e cebola Refogada Aquele cheirinho gostoso Na sua casa Já tá aí, né? Vou colocar, ó Sugestão A gosto Mas vai por mim Que fica mais gostoso Uma colherzinha de café, ó De gengibre Raiz, ó Picadinho Quadradinhos Refoga aqui O nosso gengibre Agora vai vir Os temperos secos É sugestão É a gosto Mas se você tiver O que eu tô colocando Fica mais gostoso, viu? Uma colherzinha de café, ó De tempero baiano E duas colherzinhas de café Desse temperinho vermelho aqui, ó Que é o famoso coloral Colorífico Urucum Várias regiões Tem outros nomes Não quer usar o coloral Pode colocar Duas colheres de sopa De extrato de tomate Vamos refogar aqui bem Vou abaixar o fogo Aqui da minha panela Pra não ter perigo De queimar o fundo Um tomate Médio Cortado assim, ó Em cupos grandes Não quer usar o tomate Pode colocar Pimentão A gosto, viu? Agora Eu vou colocar A nossa abóbora Aqui junto Dá uma misturadinha E para cozinhar A nossa abóbora Meio litro aqui, ó De água Não precisa cobrir a sua panela Viu? Todinha não Vamos dar aqui Mais uma misturada Pra todos os temperos Aqui, ó Ficar bem misturadinho E agora A gente vai tampar A nossa panela De pressão Tampei a minha Panela de pressão Não precisa ser Exatamente Numa panela De pressão Você pode fazer Numa panela Que você tiver costume Porque eu sei Que tem muita gente Que tem medo De panela De pressão Então Fica tranquilo Tá? Não é obrigatório Mas você tem que ficar De olho ali No ponto Da sua abóbora Pra sua água Não secar Agora O tempo de pressão Pegou pressão Dez minutos Desliga E deixa a pressão Sair sozinha Tá? Quando a minha Passar aqui os dez minutos Eu vou desligar Aí a gente volta Pra gente abrir junto Pra vocês verem Que ainda tem um segredinho No final Então não pula Aproveita, ó Deixa seu like Se inscreve E ativa o sininho Pra não perder Nenhuma notificação E fica aí Não sai Aguarde o final Do vídeo Se passou Os dez minutinhos Acabou a pressão Sozinha, ó Nadinha De pressão Vamos abrir Agora A nossa Panela Olha Que belezura Que tá ficando Aqui, hein Gente do céu Você não deixou Seu like Deixe seu like Que essa receitinha Hoje Merece, hein Vou voltar A minha panela Aqui, ó Por fogo Porque eu ainda Não coloquei sal Aqui na nossa receitinha Viu Vou colocar Uma colherzinha De café Rasa De sal O sal Sempre é a gosto Viu, gente Você experimenta aí E prova Agora eu vou colocar Cheiro verde A gosto Cebolinha Salsinha Ou coentro Fica O seu Critério Dá Aqui Mais uma Misturada Agora A gente Vai Desligar O fogo E vem O seu Segredo Dessa Receitinha De hoje, hein Uma caixinha De creme De leite Se você quiser Fazer Ele Cremoso Gente Mas vai Por mim Que fica gostoso Se você não quiser usar O creme de leite Pode ser Maionese Ou pode ser Requeijão Cremoso Fica do gostinho De vocês Viu Só dá aqui Uma leve Misturadinha E tá Pronta Nossa Gente do céu Eu amo Essa linguiça Desse jeito Olha que delícia Me fala Se não tá Com a cara boa Vamos servir Gente Eu queria mostrar Aqui de pertinho Pra vocês Olha essa linguiça Ela simplesmente Desmancha Olha isso Olha Cozidinha No ponto certo A nossa abóbora Alguns pedaços Aqui Que eu tava misturando Deu uma derretidinha Mas tem os pedacinhos Aqui também Olha Que delícia Que tá Estão servidos Ai meu Deus Jesus Que delícia Gente do céu Eu acho que até Os vizinhos Tá sentindo o cheiro Ó Tá chegando Em sua casa Não Eu não tenho Nem palavras Pra expressar Pra vocês Só faltou Um arrozinho Branco Aqui ó Delícia Um beijão Pra todo mundo Fica com Deus Eu te espero No nosso próximo vídeo Quer aprender Um truque Um segredo Uma dica De beleza Minha boca tá suja De utilizar Babosa Aí no seu cabelo Dá uma olhadinha Aqui nos meus vídeos Anteriores Que já tá postado Viu Tchau Eu vou ficar por aqui Porque eu vou comer mais Tchau 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 Obrigado.